Dois homens foram presos por tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo em Patos de Minas. Júnior Oliveira ao vivo trazendo as informações pra gente. Como é que a polícia chegou até essa dupla, ô Júnior? A denúncia indicava para a polícia um ponto de tráfico de drogas no bairro São José. Aí os militares foram até o local, ficaram monitorando. Logo em seguida, a polícia viu dois suspeitos numa casa e eles foram abordados. Só que um deles conseguiu fugir, correu, mas logo foi alcançado. A polícia percebeu que ele tentou dispensar alguma coisa e quando ele foi alcançado, a polícia constatou que ele tinha jogado pelo caminho uma garruxa calibre 22 com dois cartuchos intactos. Lá na casa, durante as buscas, a polícia encontrou uma bucha de maconha. Os dois suspeitos, de 22 e 27 anos, acabaram sendo presos em flagrante e levados para a delegacia da cidade com todo o material apreendido. Muito obrigada, Júnior, pelas informações.